Chegou a hora, solta o som Fala galera, beleza? Bariando aqui com mais um vídeo E nesse vídeo aqui eu quero estar comentando com vocês a data e a hora E também quando termina a nova atualização do Free Fire Então pra você que não tá ligado, tá chegando a nova atualização do Free Fire E eu vou estar comentando nesse vídeo aqui tudo que vocês precisam saber Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo Quer ficar por dentro de todas as novidades, dicas de Free Fire E for novo por aqui, já se inscreve no canal Também deixe seu like, é muito importante, ajuda demais o canal a crescer E sem mais delongas Bora pro vídeo E bom galera, é o seguinte, então nesse vídeo aqui Vou estar comentando com vocês aqui sobre a data e a hora E quando termina a atualização do Free Fire Então se você tá assistindo esse vídeo aqui Tá tentando entrar no jogo Tá tentando acessar o Free Fire aí Tá dando algum erro, não tá conseguindo entrar Não tá conseguindo logar no jogo Então vou estar comentando com vocês aqui por que que isso tá acontecendo Então vou mostrar aqui pra vocês por que que isso tá acontecendo Vou mostrar a data e a hora aqui da atualização do Free Fire Então vamos ver aqui, novidades Item aqui né, servidor em manutenção Então o Free Fire vai estar atualizando aí pra quem ainda não sabe Então o Free Fire vai estar atualizando, vai estar trazendo muitas novidades Muitas coisas legais aqui nessa nova atualização E a data da atualização é agora no dia 16 da meia-noite aí Até as 9 horas da manhã aí Provavelmente né, até as 9 horas da manhã No horário de Brasília Então se você tá tentando entrar nesse período aí Do dia 16 né, você tá tentando acessar o Free Fire Nesse período aí da meia-noite Até as 9 horas da manhã aí não tá conseguindo Tá dando algum erro aí, você não tá conseguindo entrar O Free Fire não tá abrindo aí pra você no seu celular Então é porque o Free Fire tá atualizando O servidor tá em manutenção Ninguém tá conseguindo acessar o Free Fire então nesse período E o Free Fire vai estar atualizando Então por volta das 9 horas da manhã Já vai estar liberado aqui todas as novidades Tudo que vai estar chegando da nova atualização Então se você estiver tentando entrar no Free Fire E não tá conseguindo, fique calmo Que o Free Fire tá atualizando É normal, o servidor está em manutenção Então a partir aí das 9 horas da manhã Você já vai estar conseguindo acessar o seu Free Fire normalmente E também vai estar conseguindo conferir aí Todas as novidades que estão chegando aqui Nessa manutenção né, nessa atualização do Free Fire Então a atualização do Free Fire aí da meia-noite Até as 9 horas da manhã do dia 16 Aqui então chegando nova atualização do Free Fire pra gente Chegou a hora, solta o som E bom galera, o vídeo foi esse Então é um vídeo rapidinho aqui Só pra estar informando vocês aqui Que o Free Fire tá atualizando Também tá passando aqui a data e a hora aqui Que termina a atualização do Free Fire Então se você estiver tentando acessar aqui Estiver tentando jogar o Free Fire e não estiver conseguindo Então é porque o servidor está em manutenção Então espero ter ajudado vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu a todo mundo que assistiu E até a próxima Falou! Chegou a hora Solta o som Solta o som Fim 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 Tchau.